Ele fingiu que tava torcendo pro time branco É verdade ou não é? Eu tava torcendo pro time branco Ele tava torcendo pros dois Mas acontece o seguinte Aquele mala, rapaz Do Bolachinha Bolachinha? Bolachinha é um mala, entregou o calinho, fez gol contra Dois gols pros caras O greco também O greco não quis jogar Fizeram máfia É uma máfia fizeram aí Até o Geninho, vem cá Calinho Cê viu o Geninho jogando? Cê viu o Geninho jogando? Legal Tem duas chuteiras amarelas jogando Duas chuteiras amarelas, Geninho Nunca vi esse negócio O Neymar vai copiar Segunda-feira vai jogar como amarela É isso daí, legal Muito bom É isso daí, legal pra caramba Segunda-feira o Neymar Tá com chuteira amarela Tá bom É isso daí, vamos encerrando Vamos votar O azul ganha de 4 a 2 O Carlinhos A alegria do jogo O Carlinhos tá com 9 e o John John com 9 Agora o problema é de cada um É isso daí Agora é só você, Carlinhos Vou torcer pra você agora O pé frio é meu? Não, não é não Ainda tem muito jogo aí É isso daí, vamos votar daqui a pouquinho Falou, você não jogou nada Você ferrou o Carlinhos É isso daí Um abraço, vamos votar já Falou, Carlão Beijão, até mais